Se liga só, o sapo tá aqui hoje, tranquilo, normal, mas sabe quem não tá normal? Eu. O que aconteceu? Olha só, esse cara aqui, eu vou mostrar, peraí, peraí, peraí. Você tá vendo esse cara aqui? Você tá vendo? Pode seguir lá. Não xinguem ele, pelo amor de Deus, não façam nada, se é pra seguir é pra ser legal. Boa tarde, Matheus. Tudo jóia, meu irmão. Meio inusitado o assunto do meu contato, presta atenção. Mas acabei de descobrir seu canal de uma forma esquisita. Eu tenho um jogo lançado na Play Store e recentemente recebi uma avaliações esquisitas. De uma estrela com a hashtag Outro Castelo. E estou sendo, obviamente, processado pelo Gus. Mentira, mentira, mentira. Ele foi mó legal, ele foi mó querido. Ele mostrou aqui dois dos comentários. Horrível, deve ter sido o mesmo Need for Speed Hot Pursuit 2010. Horrível, Outro Castelo. E aí o outro cara, jogo horrível, com um R, obviamente. O carro deveria pelo menos ser um pouco mais forte. Aqui ele falou meio certo até na real, né? Enfim, peço desculpas pra você. Esse é o meme nosso do canal, onde a gente dá uma olhada no jogo. Se o jogo for realmente muito ruim, eu falo, gente, vamos lá, dá uma abacalhada. Mas se o jogo for bom, vocês podem falar zoando com cinco estrelas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no jogo dele, que é isso aqui, ó. Eu nunca joguei isso aqui. Toon Chase Fuga Policial. É do Prado Estúdio. Gustavo Prado. 10 mil downloads. Vamos baixar mais isso aqui. Se esse vídeo tiver 10 mil views, a gente pode baixar esse jogo e dar uma moral pra esse doido, né, mano? Fuja se for capaz. Muito bem. É um jogo de... Tem controle de play aqui. Ah, é aquele slow poly. Eu acho o slow poly da hora, mané. Mas pera aí. Então, gente, vamos fazer um favor. Eu não tô sendo pago, eu só estou sendo legal com o Gustavo, que ele foi muito querido mandando essa mensagem. Falando... Pô, conheci de um jeito estranho. Então, gente, coloquem umas notinhas cinco aqui. Me comentem qualquer coisa. Depois até eu vou ver aqui, ó. Ó, ele tem poucas notas ruins. Primeiro, vamos ver se é bom isso aqui, né? Toon Chase. Eu estou jogando pelo emulador. Se não funcionar pelo emulador, Gustavo, você tá cancelado aqui. Ah, não é isso que não funciona pelo emulador. Não, não, não faz isso comigo. Ah, funciona. Não funciona. Não funciona a música. Ah, mano, assim que... Eu não vou jogar pelo celular. Pode esquecer. Eu vou baixar outro emulador. Como é que é? Emulador de Android. Os cinco melhores. Tá vendo que legal a minha tela de fundo, galera? Olha só. O que é isso aqui? Ataque dos Tita. Vamos instalar o Nox. Depois de 12 minutos, a gente conseguiu começar o vídeo. Ah, ele me mandou o seguinte. Ele até mandou aqui um negócio pra eu poder resgatar códigos. Que eu vou passar pra vocês, tá bom? Os primeiros que comentarem aqui a hashtag passa pra mim, eu vou fornecer os códigos. Aí você joga, tá bom? Eu não vou usar, eu vou deixar pra vocês, tá bom? Eu só quero mostrar como é que é esse jogo aqui, porque eu também não sei. Jogo brasileiro, cara. Tem que apoiar os BR. Para virar na direita. Ah, é só assim. Como eu consigo pelo teclado? Não, não consigo pelo teclado. Não consigo pelo teclado. Foi mal. Agora vai, agora vai. Tá, não, não, não. Não consegui jogar ainda. Pera aí, pera aí. Vai dar bom, vai dar bom. Evocou coisa aqui, mano. O teclado. Opa, aí pra lá. Mas eu sou burro. Aí eu fui idiota mesmo. Desculpa, Gustavo. Tá indo, tá indo. Agora é pra cá, ó. Ah, me liguei, me liguei, me liguei. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Esquerda. Isso, olha ali, ó. Agora eu tô pegando o jeito da coisa, mano. Ah, é facinho, é facinho, é facinho. Aqui, ó. Não, não, não. Aí tu rachou, né? Não, pô. Você virou a câmera, você viu? Você viu que o jogo não tem nem anúncio, mano? É o primeiro jogo, acho que eu vejo que eu não tenho... Não, tô, tô... Fala sério, né, Gustavo. Você tava jogando no tecladão aqui. Vai dizer que eu não sou bom no mousezão, mano. Como é que sai daí daí desse lugar? Ah, eu tenho um foguetinho pra... Pra dar. Ó, a polícia só se ferrou. Cara, é muito bonito esse jogo, né? Você não tá achando, tipo, os bonequinhos low-poly ali, tudo meio... A polícia... Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer a volta aqui. Peguei, 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 peguei. Olha, passei do lado, mano. Palmas aí pro boomer, né? Jogando no mousezinho. Só que seria jogando no celular, é que eu queria filmar legal pra vocês, por isso. Calma que tem uma schedule de frame aqui. Grande emulador, hein? Parabéns. Roda Halo Infinity no top. Ah, quanta polícia não foge, foge. Não dá... Ah, muito mal. Nossa, aqui deve ser muito mais legal de jogar. Porque assim, eu tô muito ruim. Cagado, todo cagado só. Aí depois que eu pegava 10 saco, eu podia vir pra cá. Entendi. Agora eu tô entendendo o jogo, galera. Tô pegando o jeito da coisa. Claro que não. São meia hora de jogo já gravado e eu não peguei nada. Gente, o problema é o comando, de verdade. Pra mim, tá? Não se preocupe. No emulador é isso aí. Por que que fica lento, cara? Tô falando, tá rodando o Halo e não roda isso aqui. Ui, emulador safado. Vou começar a jogar tudo no celular de novo. Ah, mas vai bugar o celular? Não interessa. Vai vir misc no celular? Não interessa. Pelo menos assim, não me ferro, ó. Joguei o Nitro, o Nitro. Tá indo, tá indo. Não tão pra esquerda, né, Siggs? Agora você ferrou. É aqui, ó. Nessa aqui. Não consigo girar direito com esse coiso. Consegui fugir dos caras. Olha quantos caras tem atrás de mim. Eles não tão me dando... Não, meu Deus. Errei o bagulho. Vira, vira pra esse... Ó, agora, pra não mentir pra vocês... Vira pra cá. Pra não mentir pra vocês, eu vou ver a primeira propaganda. Eu vou ver a propaganda aos 20 minutos de vídeo. Você viu? E eu optei por ver a propaganda. Detalhe, pra eu continuar com o saco de dinheiro. Senão eu posso cortar. Deixa eu fazer os comentários de vocês lá. Que eu não quero mais esse maldor na minha vida. Sai. Fecha aqui pra sempre. Adicionar ou remover o programa. Não é que eu não entendo esse negócio aqui. Nossa, nunca mais, gente. Comentário. Comentário. Knuckles. O que que é isso aqui? 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 Bernardo, vamo lá então. Vamo colocar aqui, Bernardo. Cinco estrelas, viu só? Pra ajudar o Gustavo. Então o Bernardo comentou. Esse jogo é tão bom que o meu já falecido avô levantou do caixão só pra jogar. Esse jogo é tão bom que meu já falecido avô pesado voltou do caixão só pra jogar. Gente, comentem coisas legais pro menino. Sério, olha aí, ó. Eu tô aqui passando vergonha? Não tô. Porque é jogo brasileiro e tá valendo a pena. Isso aqui não é nem pago, mano. Isso aqui é pra eu não ser processado pro Gustavo. Mentira, o Gustavo foi mó gente boa comigo. Um abraço pra você, Gustavo. Gustavo, valeu mesmo pela mão aí, por entender a nossa brincadeira, né? Não levar a sério nem nada disso. E se tiver mais algum creator BR que quer mandar o seu jogo aí pra mim, pra eu jogar, aqui eu jogo, mano. Eu jogo de boas. E ainda a gente se diverte jogando. Beijo pra vocês. Vídeo diferente? Vídeo igual? Vídeo eu não sei? Se inscreve que é importante. Tchau. Sapo. Hoje não tem grito. Hoje não tem...